Para as mães, o maior desafio ainda é a aceitação de que a criança tem o transtorno do espectro autista, ou seja, a disfunção que afeta a comunicação da criança, a socialização e o comportamento. Se você não aceita, você não vai tratar aquele transtorno do seu filho. Então, para mim, a parte mais importante é a aceitação. Vencida esta etapa, a compreensão da limitação faz com que os familiares contribuam com o desenvolvimento da criança com autismo. Em qualquer dos níveis, leve, moderado ou severo, Dâmaris Regina decidiu abandonar uma carreira profissional para cuidar do filho. Uma mãe, de primeiro, assim, imediato, ela não aceita. Foi muito difícil, doloroso demais. Depois que a gente aceita, que a gente mergulha nesse mundo, a gente vê que é bem melhor, a gente lida bem mais fácil, bem mais prático. Estas mães estiveram na celebração do dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo, no shopping center da cidade, adquirindo conhecimentos. Palestras e a exposição de telas produzidas por pacientes de uma clínica particular, sediada em Caxias, fizeram parte das ações em alusão à data. A nossa intenção foi trazer ele para cá, englobando não só as crianças autistas, mas o contexto geral, como as crianças com síndrome de Down, as crianças com TDAH, as crianças com paralisia. A estimativa é que o transtorno atinja, na atualidade, aproximadamente 70 milhões de pessoas no mundo, segundo a ONU. Pessoas que necessitam de cuidados que vão para além da capacidade do setor público de atender à demanda. E nós não atendemos só autistas, mas 80% do nosso público hoje é autista. Mas trabalhamos também com outras patologias, por nossa clínica ser a parte de reabilitação, então nós pegamos toda a parte de reabilitação realmente. Obrigado.